Sabe! Ai! Nossa! Salve, salve, criaturas. Eu sou Giroveso. E hoje estamos aqui jogando Amazon Sensory com uma arara, ok? Estamos aqui jogando com essa linda ave. Nós estamos aqui sobrevivendo nessa floresta, ok? Eu tô vendo um bichinho ali embaixo, parece um macaquinho. Será que a gente consegue atacar eles? Vamos ver Calma Bati na árvore, droga Ó o macaquinho, peraí Caraca, morri Nossa, mano Já começou um vídeo ruim, mano Esquece tudo que eu falei Estamos aqui com a arara, acabamos de respawnar de novo Ai, caramba Meu Deus Eu bati com tudo na árvore, mano Caraca Calma, é muito difícil controlar Meu Deus Tem que ficar desviando as árvores Não Ai Nossa, é muito difícil voar com uma arara Acabou minha estamina Ai, morri de novo A arara foi ver pra voar E eu tenho que voar Ai, pronto Uma altura segura, pelo menos Estamos aqui com a arara Estamos aqui nessa floresta enorme aqui Amazônia Uhul, vambora Vamos subir aqui Vira 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 Só sobe Só sobe Ui, quase eu bato no lugar da árvore Eu tô jogando a inspiração do meu jogo Ai Desvia 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 as árvores Desvia Ai Droga O que é as habilidades da nossa arara? O chamar dela O amigável O alerta E o descanso Que inclusive é muito bonitinho E lay up Lay up Não sei o que que é isso A gente consegue subir Vamos subir aqui a árvore Vamos chegar no topo dessa árvore aqui Com a nossa arara Inclusive Olha o detalhezinho Pegando o topo da árvore com o bico Isso é muito da hora esse jogo Subimos Beleza Vamos descansar aqui Recuperar nossa estamina Bora voar Ai Que levar É muito difícil controlar uma arara Calma Calma Perfeito Nossa Mano Eu me senti uma arara agora Nossa Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostado Deixem o canal Ative o sininho Para saber notificação dos próximos vídeos Então é isso Até o próximo vídeo Pois O que aconteceu Tenta voar Ui 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 Ai Caramba